Amanda Kimberly divide opiniões por curtir festa de Maísa Silva logo após nascimento da filha com Neymar. Maísa postou foto com o modelo e clique virou assunto na web. O registro viralizou e internautas reagiram ao verem Amanda na noitada em São Paulo, enquanto alguns criticaram, outros saíram em defesa da modelo, a bebê nem as primeiras vacina tomou e a mulher já foi para a festa, soltou uma, mãe zona, a filha com 20 dias, sem vacina e arriscando levar doença para a criança. Resguardo nunca viu, disparou outra, nem todas as mulheres nasceram para ser mãe, algumas somente dão a vida, acrescentou uma terceira e a imunidade da bebê vai para onde? O sacrifício é de poucas, lamentou um, e o resguardo, já passou, perguntou outra. Só porque mãe é proibido agora, questionou um, as mães que estão julgando, daria qualquer coisa para ter vida igual, rebateu outra, ela tem rede de apoio, ela pode, então deixa a menina ser feliz, apoiou uma, o povo para se incomodar com a vida alheia, vão procurar o que fazer, aconselhou um, Helena nasceu nos primeiros dias de julho e logo foi registrada por Neymar.